Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje bate um papo, eu tenho um papo, na verdade não é que bate um papo, eu tenho um papo muito especial com a Luana Reinhardt, falei bonitinho, de novo, acertei. Fala. Que ela é criadora de conteúdo, bomba no Instagram, bomba no TikTok, mas também ela é portadora de fibrose cística, que a gente vai entender, porque é uma doença rara, né? É uma doença rara, tem o filme que a gente vai falar um pouco. Eu tô muito curioso, esse papo, por isso que eu tô de máscara, né? Pra respeitar e ter mais cuidado ainda, mas eu ainda nem sei por que eu tô de máscara. Eu sei que é pra cuidar, mas eu quero saber quais são os riscos envolvidos. Obrigado, Luana, você ter vindo bater esse papo comigo. Eu digo, vamos começar, eu quero começar pelo teu cabelo. Ok. Porque teu cabelo até três dias atrás era 100% rosa. É. O que aconteceu? Eu descolarii pra fazer a raiz e eu vou pintar de rosa agora de novo, que eu vou provavelmente pegar uma parceria com a marca de tinta, e aí eu vou ficar totalmente rosa e ter aí, talvez, a embaixadora. Ó, que legal. Ah, tá vendo? Falei que bomba. Vai lá, se não foi ainda, vai lá conferir. Tá, vamos lá. Agora eu tô bem curioso por algumas coisas. Quanto tempo você já tá nas redes sociais? Eu comecei, efetivamente, assim que comecei a bombar, foi em março de 2020. Tá, mas há quanto tempo você começou? Ah, eu postava mais como perfil pessoal, nunca como criadora de conteúdo. Então, realmente, foi em março que eu comecei como criadora de conteúdo. Tá, mas vamos lá. Eu vi o filme, Os Cinco Passos de Você. É isso mesmo? Isso. É. E aí eu vi, eu me falei, será que ela se inspirou no filme? Não. Ah, porque deve ter essa curiosidade. Será que ela se inspirou no filme? Que ela, que a protagonista faz um, tem um canal no YouTube, onde ela conta da doença, da fibrose, e ela vai tentando explicar. E o filme também é uma, alguma coisa que vai explicando, que eu também o filme já me dei algumas curiosidades pra te perguntar. Ok. Tá? Ah, então não foi inspirado, você já fazia? Sim. Ele lançou mais ou menos nessa época, mas eu até demorei pra ver, porque eu sabia que eu ia chorar muito. Mas a questão é que eu comecei como criadora de conteúdo, e sem pretensão, sabe? Eu tinha uma conta no TikTok, eu postei só porque eu trabalhava como Dog Hero. O que que é isso? Quando você hospeda o cachorro na sua casa, é uma hospedagem domiciliar, sabe? Ah, é? Então, sim. Não, não, peraí, que curioso. Dá um bom dinheiro, porque eu moro sozinho numa casa legal, eu vou... Deu um bom dinheiro, dava pra você se sentar. E eu sempre gostei de cães, comportamento, e eu era pet sitter também, que aí você vai na casa da pessoa, aí tinha creche, os cachorros só passavam o dia comigo, que é bom pra pessoa que trabalha, sabe? Não quero deixar o cachorro sozinho. Então, era muito legal, eu adorava. E não ficava só em canil, sabe? Que aí, pô, a chapa de dormir na sua cama. Também varia de tutor pro tutor, mas eles pediam eu ficar na minha cama, podia fazer o que que fizesse da minha vida. Então, era muito legal. E aí, eu queria um vídeo, assim, só pra divulgar no meu Instagram, que eu tava no trabalho. E, bem, eu continuei assim, sabe? Vivendo a minha vida. E aí, eu comecei... Eu sempre tive um problema, desde a adolescência, que eu comecei a ter vergonha em não aceitar a minha doença. Deixa eu fazer um andando aqui, rapidinho, pra me contextualizar isso. Já nasceu com ela. Sim, a fibra discística, você já nasce com ela. O que pode... É uma doença genética. Mas o que pode acontecer é porque são duas mil mutações. E a combinação dessas mutações pode gerar uma doença leve, uma doença grave. Então, tem pacientes que descobrem aos 60 anos. Nossa. Tem pacientes que descobrem... Nem descobrem, são assintomáticos. Tem pacientes que afetam mais o pulmão, tem que afetam mais o intestino. Então, é uma pluralidade muito grande. Ah, entendi, entendi. E eu descobri desde os dois meses... Mas ela pode já ter e desenvolver no caminho, não? Oi? Ela pode ser desenvolvida no caminho? É, o prognóstico dela pode ficar cada vez, assim, ter uma decadência, sabe? Então, tipo, eu, até os 18 anos, eu tive uma vida relativamente normal. Sempre tive que tomar remédios, muitos exames, médico. E eu já tinha uma perda de capacidade pulmonar. Eu tava em 70% aos meses dos 18 anos. Mas, eu tive uma internação difícil. Eu tava no interior de Goiás. Eu tive que ser entubada. Eu fiquei nove dias entubada em comer induzido. Nossa. E lá eu perdi 50% de capacidade pulmonar. E aí, desde então, eu fiquei com 30%. Fui indicada pra fila de transplante. E, desde então, eu tô vivendo nessa linha, sabe? Esperando o transplante. É, exato. Mas, voltando, vamos lá. Mas, voltando. Voltando, a gente volta aqui na fibra, vamos lá. Aí, você já foi fazer propaganda de pet? Pra fazer o seu serviço. É, foi fazer propaganda de pet. E aí, por causa dessa não aceitação, eu não falava muito com pacientes. Eu não queria me envolver muito, sabe? Porque, pra mim, era difícil tocar nesse tema. E eu conheci um amigo da mãe. A mãe sempre foi uma pessoa que sempre tava falando com os pacientes. Ela sempre buscou o melhor pra mim. Tá. Então, ela sempre pesquisou muito. Então, ela sempre tava nessa troca de experiências. Tá. E tinha uma amiga dela, que tinha um filho. E o filho também tava nessa fase de rebeldia. Tinha a mesma idade que eu. Não queria tomar os remédios. Aquilo, não queria fazer nada. E ela falou, ah, você pode falar com ele. E eu, tá bom. Nossa, mas igual o filme. Eu, tá bom. Eu falo. E... A gente começou a conversar. E... Foi uma conversa difícil, mas a gente começou a se entender, sabe? Porque nós dois éramos meio rebeldezinhos. Aham. A doença. E eu comecei a me cuidar. Eu comecei... Eu tava na fila de resplante, né? Ainda tô. E a gente começou a conversar. Enfim, eu comecei a me cuidar e ver a importância disso. E comecei a falar, não, você tem que se cuidar sim. Não pode largar, não. E quando a gente foi ver, era tarde demais, sabe? Infelizmente, ele faleceu. Ah, que pena. Infelizmente, ele faleceu. E pra mim, foi um choque. Perdeu um amigo logo, assim, de cara. Logo eu, que nunca tinha falado com ninguém. Nossa. E eu fui e pensei, eu não vou deixar mais isso acontecer. Eu quero poder ajudar as pessoas, sabe? Eu vou me cuidar e eu quero que as pessoas se cuidem também. Pra gente não ter que passar por isso. E... Aí eu resolvi fazer um vídeo. Um TikTok falando que... Eu comecei um tratamento intensivo também com antidepressivo e ansiolítico. Uhum. E cada vez eu comecei a melhorar e... Eu fui e falei que eu tava feliz com a minha condição, sabe? É... Eu não queria ser vista como uma coitadinha. Eu queria ser vista como alguém que tá indo pra frente. É uma pessoa... É... É uma pessoa com limitações, mas que isso não me define, sabe? Uhum. E de repente começou a bombar um vídeo. Começou a bombar outro vídeo. E quando eu vi eu tava com... Agora eu tô com 3 milhões de seguidores, ok? É... Que legal, cara. Então eu vesti essa causa, sabe? Da conscientização. E... E sabe? É sempre comemorar pequenas conquistas. É... De tentar ver o melhor do mundo. Sair da bolha social, sabe? Se expor a novas ideias, novas pessoas. Então... Esse é o meu intuito hoje em dia. Do... De conscientização. De saúde mental. E tudo com humor. Que legal. Não. Isso é demais. E a tua base de seguidores... Porque no seu tamanho... Ah... Da fibrose cística. Tanto que eu não conhecia muito bem, assim. Conhecia muito por cima. Uhum. Qual o nível de raridade? Quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas você conseguiu ajudar de fato, diretamente? Por causa do teu conteúdo. Uhum. Então... O que acontece é que a gente vê muito na fibrose cística. É o que eu te disse antes. Que é pacientes que não são assintomáticos. Uhum. Ou que tem... São... Tem diagnóstico errado. Muitas vezes é conhecido como pneumonia. Asma. Confundido, sabe? E... É uma doença rara. São... São... Acho que 3 mil pessoas no Brasil. Mas... Em média, assim. Então... Que foram diagnosticadas certas. Foram diagnosticadas certas. Exatamente. É isso que temos. Primeiro, mas são asmáticos. Uhum. E talvez, né? Mas existe... Aí existe o... O exame é feito... Pra bebeza. No teste do pezinho. Uhum. Tem o teste do suor. E tem o teste genético. Que aí já vê a sua mutação também. Tá. Então... É... É bem difícil lidar com essa questão, sabe? De... Por ser uma doença rara. Se for conhecida e se facilmente confundida. Dependendo da mutação. Mas... Qual seria a confusão que as pessoas fazem? Com a asma e tudo mais? Ah, tá. Então... Os sintomas são pneumonia de repetição. Falta de ar. Tóxico, muco espesso. Suor mais salgado que o normal. Diarreia. A polipocinadais. Que a gente tem que tomar enzimas. Porque a gente não absorve a gordura. O nosso pâncreas não... Não... Produz a enzima. Pra quebrar a gordura. Então... Ah, não é só pulmão. Não. É bem... Tá. Pode pegar muitas coisas, sabe? É... Tem pacientes que é só pulmão, realmente. Tá. Mas... No meu caso, por exemplo... Pega o corpo todo. Pega o corpo todo. Então... Tenta me explicar... Por favor... Como é que é toda essa doença. Então... A fibra zicística é uma deficiência. Um erro na célula... Na membrana CFTR. E essa membrana, ela causa... Essa produção de... Que é essa CFTR, né? Perdão. É... 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 Perdão. Não tem problema. Ela... Produz ou... Ela... Ela controla... Perdão. Ai... Consegui. Ela controla os fluidos de muco, suor e outros em geral. E aí, ela faz esse defeito... E não passa certinho as coisas... Em uma forma mais leiga... Tá, é... Vamos pôr... Colocando mais leigamente. Aham... E... O que... Aí produz esse muco espesso... Tanto nos órgãos, no pulmão... Que, então, dificulta essa passagem. Entendi. Entendi. E aí, o pulmão fica mais carregado de muco. Ele fica mais pesado. Os alvéolos devem ficar puxados. É... Aí cria esse muco espesso. Aí cria bactérias. A gente não consegue fazer a limpeza. Porque a gente não tem os cílios lá no pulmão. Que vocês pessoas têm. Pessoas normais, né? Que aí vocês fazem... E já limpam seu pulmão. A gente não tem. Então, fica um acúmulo de secreção. E aí cria bactérias. Que não são nocivas pra vocês. Mas, entre a gente é. Por isso que, assim que eu passo de você. Isso. Primeiro, eu queria saber se aquilo do filme era coisa do roteiro. É verdade. É real. É real. A gente tem que manter um distanciamento de pessoas com fibras e cística. Ou pessoas que estão gripadas, né? Porque a gente tem uma imunidade super baixa. Ah, entendi. Entendi. Mas só gripar. Eu que tenho asma, por exemplo. Não, você não apresenta um risco pra mim. Tá. E deixa eu te perguntar como é que é a sua sensação da falta de ar. Você tira, você consegue respirar um pouco sem isso. Porque eu já vi vídeo seu sem. Sim. Agora, entra uma questão que é muito interessante falar. Eu, atualmente, a fibras e cística não tem cura. O transplante não é uma cura também. Ele é uma vírgula no nosso ponto final. Então, é bem o que a gente trata no filme. Só que no filme trata de uma forma desatualizada. Que ela fala, ah, tem cinco anos só o órgão novo. Que eu acho que você não chegou nessa parte ainda, porque você não terminou. Não, não terminou. Mas, realmente, é um dado antigo. Esse de cinco anos. Que era na época, que é baseado numa história real da Claire. E isso depende muito. Existem vários fatores no transplante. Existe a possível rejeição do órgão. Dá pra fazer vários transplantes também. Existem pacientes que têm até três transplantes. Tem pacientes que o órgão dura 20 anos. Então, tá cada vez melhorando mais a ciência dos imunospressores. Então, é um cenário bem esperançoso, sabe? Mas é uma cirurgia difícil, obviamente. Colocar um órgão diferente dentro do seu corpo. Seu organismo. Pra gente que tem imunidade baixa, é difícil. É uma cirurgia já de risco. Sim, porque você é indicado ao transplante. Quando você tem 30% de capacidade pulmonar, pra baixo. Então, seu corpo já tá fraco. Já tá... Já é difícil. E aí... É difícil se manter bem. Psicológico pega muito. Eu falo que eu tô há dois anos na fila de transplante. Então, é bem difícil, sabe? Imagino. E, recentemente, em 2019, surgiu o Tricasta. Que são os novos moduladores. Os novos moduladores, que eu até falei no meu canal do YouTube. Eu expliquei assim, ligamento. Então, eu vou reproduzir. Por favor. Eles corrigem o defeito na célula. Só que os que tinham, antes, eram apenas pra mutações Delta F508. Que é a mais comum. Só que homozigota. Então, temos o alelo. Lá no DNA. Então, era Delta F508 e Delta F508. E são cinco classes de mutações. Divididas naquelas duas mil mutações que eu te falei. Então, é muita mutação. Então, e a mais comum nos pacientes, observada, é a heterozigota Delta F508. Então, Delta F508 em um alelo. E no outro alelo, uma mutação. Tá. A minha é Delta F508 e S4X. Então, e agora saiu em 2019, em setembro de 2019, o Tricasta. Uhum. Que é a nossa maior esperança. E a esperança que tá todo mundo vivendo, esperando. Tá. É. Ele corrige esse defeito. É o mesmo. É o novo modulador. Ele corrige o defeito na célula. Então, é o mais perto da cura. Não é a cura por quê? Porque seria se fosse pros dois alelos. Entendi. Mas não temos ainda esse medicamento. Mas, pelo que eu tô entendendo, já tá perto. Cada dia a gente se aproxima a mais da cura. Então, eu tô tomando o genérico dele. Uhum. Eu consegui. A gente juntou. Tô fazendo as economias da família. E é um remédio extremamente caro. Eu imagino. Ele picafta é 30 mil dólares por mês o resto da vida. Você parou. Meu Deus do céu. Então... O que que ele tá mudando pra você já? Eu... Em um mês, eu... Lembrando que... Meu pulmão, ele já está extremamente deteriorado. Eu tenho 28... Eu tinha 28% de capacidade de pulmonar. E tem partes que já morreram. Já que nunca vão se recuperar. Não tem como. Tá. E quando eu comecei a tomar, os médicos falaram. Olha, espere 40% em um ano. Usando contínuo medicamento. Se cuidando muito. Tá. Em um mês, usando genérico, eu cheguei em 38% de capacidade de pulmonar. Putz, que sensacional. Então, eu tô começando a sair do oxigênio. Meus exames, eu era anêmica. Meus vitaminas, nada. Tudo horrível. E começaram a melhorar muito. Nossa, que incrível. Então, eu comecei a... E continua. Eu podia tentar cada vez melhorando mais. Então, eu tô me cuidando muito. Eu tô tomando meu remédio. E... Se melhorar, você vai chegar um ponto que você vai... Qual o nome disso? É... Canola de oxigênio. É canola. É canola mesmo, tá. Eu posso falar tubinho. É, eu fiz com canola, né? Mas não sabia ser esse. Sim, é canola. Cânola. É, cânola. Que canola. Canola é o óleo. Fazer comigo. Voltando aí. Voltando. E... Então, eu pude experimentar coisas que eu... Eu... É... A minha mãe se cuida de mim. Ela fica 24 horas como cuidadora. A minha mãe fisioterapeuta. E... A minha mãe me dava banho. É... Às vezes, eu ficava muito ruim. Eu exacerbava do pulmão por causa das bactérias. E ela tinha que me carregar no colo. Eu sou considerada PCD. Porque minha mobilidade foi extremamente reduzida. Então, eu não consigo... Eu consigo ficar em pé. Eu consigo andar aqui até o banheiro. Mas eu não consigo ir até o outro lado da rua. Porque minhas faturações são baixas. Eu não tenho capacidade muscular pra isso. Mas tudo isso eu tô conseguindo conquistar de volta. Olha que sensacional. Então, eu consegui... Tomar banho sozinha de novo. É... Consegui arrumar minha própria cama. Comer já não é cansativo. Eu tinha... Eu ficava muito cansada. Até tomar um copo d'água. Eu não conseguia, realmente. Então, eu tô experimentando todas as sensações de novo. Tanto é que eu vim aqui. Eu consegui andar até aqui. Coisa que era impossível pra mim. Sobeu a escada. Eu achei que assim... Era completamente impossível. Nossa, que legal. E... É foi... É impossível explicar a sensação que eu tô sentindo. E... Me dói muito saber que esse remédio eu tô tendo que pagar. E eu não sei qual... Eu fiz o empréstimo agora. Porque eu realmente não tenho mais dinheiro. Então... Vou 30 mil dólares é muita, muita... Pro mês é muita, muita grande. O janeiro ficou um pouco mais barato. Mas continua sendo 3 mil dólares. O dólar, na altura, é que tá pagando todo mês. 3 mil dólares. Tá bom. Pelo menos é 10% do que não é o janeiro. E... E... Nossa... Mas hoje eu tô a produção de conteúdo. Você tendo... O nível de seguidor. Você já não rentabiliza alguma coisa legal pra ajudar? Rentabilizo. E foi tudo aí nesses dois... Agora, né... Tem o terceiro mês que eu comprei agora. E eu tive que fazer o empréstimo. Eu tinha... O dinheiro guardadinho. Foi tudo. Então... Agora... O que eu vou fazer? Eu tô montando uma fundação. E apoio as pessoas com fibra exercística. Da luta anticapacitista, né... Que é outra coisa aí que já falamos. E... Da doação de órgãos. Então eu tô fazendo essa fundação de apoio pra mesa, né... E poder ajudar outros pacientes também que estão nessa espera. E... A gente tá correndo contra o tempo. Não tem mais rumo. A gente tem que receber esse remédio o quanto antes. E... Pra você ter noção... Um transplante pelo SUS... Sai em torno de... Um milhão. No geral, pro governo. Então por que não trazer esse remédio que vai dar qualidade de vida? Que... Vai dar uma nova esperança. Que não tem tantos riscos contra o transplante. Claro, vão ter pacientes que não vão responder bem o remédio. É... Não é... 100% da cura. Então... Mas... Da qualidade de vida. Isso com certeza... Que você já viu. Não tem o que questionar. Então é a nossa maior esperança. E... A gente não quer perder mais ninguém. É... Em um ano, eu perdi mais de 30 amigos com fibra discística. Que eram... Provavelmente que você conheceu através da tua frente. Sim. Então... Foi um choque. Eu perdi amigos na fila de transplante. Amigos que transplantaram e não conseguiram resistir. Então... Foi um ano muito difícil o ano passado primeiro. E foram amigos... Ainda mais... Imagina a Covid na tua... Nossa... É terrível. Terrível. E esses amigos você conheceu em hospital ou você conheceu na tua frente? Na internet. Lá na internet. Eu... Hoje em dia eu tenho muitos amigos. Conheci muita gente incrível. Tenho muitos seguidores de lá. E... A gente criou uma rede de apoio mesmo, sabe? Sim. Que legal. É... Tem agora... Depois que eu comecei a fazer vídeos... Outras pessoas se inspiraram. A mostrar as caras. A mostrar a sua rotina. E... Eu achei isso muito incrível. Quando eu comecei no TikTok... Tinha... 70 mil vídeos na hashtag fibra discística. Hoje você vai ter... Tem quase... Nossa... Tem muito, muito. É... Milhões e milhões. Então... Eu fico muito feliz que... Eu pude ser... Essa pessoa que inspirou. Que... Abriu as portas para as pessoas se encontrarem. E eu também represento... Outras pessoas que usam a cânula de oxigênio. Por qualquer que se quer. Outros motivos. Então... Foi um assunto muito importante, sabe? Eu achei incrível ter esse contato. E achei incrível das pessoas... Sem deficiência. Ou sem a doença. Quererem saber, sabe? É... Quererem realmente descobrir... Descobrir... Ah, é... Tá certo falar isso. Não tá certo falar isso. Como que é. O que que você passa. Nossa... Obrigada por explicar. Então... São mensagens que... Não tem preço, sabe? E é o que realmente me motiva todos os dias a continuar produzindo conteúdo. Sensacional. E aí... Aí vem as curiosidades. Até para o conhecimento. Porque assim... Quanto mais... Acho que conhecimento as pessoas têm sobre o tema... Acho que chega mais fácil numa indústria farmacêutica. Porque provavelmente é caro o remédio porque é muito raro. Não compensa fazer em grande escala e se torna caro. Não é que nem uma caixinha de anticripal. Faz a... Uma Pfizer faz a dar com pau, né? É, a tendência é que o remédio fique mais barato com a demanda. Porque você pensar que é para 90% dos pacientes, para o resto da vida, por que que eles não baixariam esse preço? Sim. É realmente é porque é algo muito novo, sabe? E só tem uma indústria farmacêutica que faz isso ou não vai... No momento, você tem que estar criando mais indústrias. Que são os genéricos. É o genérico que na Argentina eles não chamam de genérico. É realmente eles falam quando se fosse a patente deles. Aham. Porque é bem complicada essa relação, sabe? Mas já tem na Alemanha também. Só que o acesso é muito difícil. Lá a gente se chama Cafetril. Na Argentina se chama Trixacar. E tem o Tricafta que é o original. Que é pela Vertex Pharmacêuticos. Entendi. Agora eu vou começar a fazer umas perguntas. Bem que você pode falar, esse cara é um idiota. Mas é que eu sou curioso. Não, pode falar. Tirando a cânula. Porque assim, você tem 28 por 38 agora, por cento da capacidade pulmonar. Quando você tá com a cânula, você tem os 38%. Você tá respirando os 38%. Tirou a cânula, qual é a sensação? Tipo, cai porque a capacidade pulmonar é igual. O que que muda? Então, o que a gente tem é a saturação, né? Porque hoje, agora por causa do Covid, as pessoas se ativeram mais esse fato. E a saturação normal de uma pessoa, sem problemas, enfim, é de 95 a 100. A minha saturação basal fica de 90 a 95. Com oxigênio. Ok. Sem oxigênio, ela pode chegar... Ela baixa, ela pode chegar até 80. E abaixar de 85 já pode causar danos ao organismo. Então, tem que cuidar muito. Eu consigo ficar. Eu poderia falar que normalmente sem oxigênio. Mas a que custo? Então, eu chegaria no fim do dia completamente cansada. Poderia ficar, exacerbar, poderia, então, dar febre, dar cansaço, pode ter desmaio, pode dar um derrame cerebral. Então, o oxigênio, ele fica como o meu suporte. Entendi. Entendeu? É. Eu consigo respirar, mas não o suficiente. Então, ele tá aqui de suporte pra mim. Tá. Você falou que teve até os 18, você quase teve uma vida normal. Não, parece que... Mas você já usava? Não, comecei a usar a partir dessa perda de capacidade pulmada. Você tá com 20... 21. 21. 3 anos que você usa direto, tecnicamente, você usa direto. Direto, 24 horas. E, ou seja, com certeza você já tá acostumada com isso. Como é que foi nos primeiros momentos? Sinceramente, o que é difícil é a primeira semana. E, principalmente, porque quando você começa a usar, você não começa a usar direto. Ah, tá. Você usa só pra dormir, só pra tomar banho, só pra fazer exercício, caminhada. E aí, você vai... Não obrigatoriamente, mas no meu caso, eu fui piorando e aí comecei a precisar 24 horas. Entendi. E... Você dorme? Tudo. Dorme, toma banho, tudo, tudo, tudo. Tudo. Aham. E... É difícil essa questão, sabe? Pra mim foi difícil. Porque, querendo ou não, é um tabu. Mas hoje, se eu tirar o oxigênio, eu fico, meu Deus, eu tô muito feia. Então, eu sinto a falta dele. Acho que você cria aparelho no dente. Aham, sim. Você coloca a primeira semana e fala, não, não vou aguentar. Exato. Exato. Então, é difícil se acostumar, sabe? Difícil se acostumar, perdão. É difícil... Essa primeira é a impressão. Entendi. É... Sair na rua é difícil. Hoje, a máscara escondei tudo, né? Uhul. É, foi a primeira... A única alegria que ela deu. Foi a única coisa que não passou na minha cabeça foi o estético. Foi o de incomodar mesmo. Não. Ele é bem curtinho, ó. Você pode ver. Ele é bem pequenininho. Não te fica cutucando o nariz? Não. É... Tem umas que dói, eu uso, uma da Biobase. Aham. Ela é bem molinha. Nossa, ela é transparente, perfeita. Tem aqueles verdes do hospital horrível. Nossa. Entendi. Aqueles verdes terríveis. É, que menina tem essa preocupação. Eu ia ficar me preocupando, nossa, aqui... Não, mas... Como essa aqui, a da Biobase, ela é bem molinha. Tem umas que dói, machuca mesmo. E tem que usar com... Aguinha, né? Que aí eu uso no concentrador ou no cilindro. Uhum. Eu tenho um concentrador portátil. Que só ele é dos oito mil reais. Então, é outra coisa que é super cara. O que é concentrador? É o... Concentrador é... Esse é o aparelhinho que tá aqui embaixo. Uhum. Que é uma malinha. Que é portátil, né? É uma malinha portátil que ele puxa o ar, concentra o que só o oxigênio e joga pra mim. Tá. Então, uma pergunta realmente desse equipamento, porque eu vi no filme e achei estranho. Uhum. Mas é até onde eu vi do filme, tá? É o... A menina e o cara, eles têm uma dinâmica dentro do filme, mas rápida, né? Vamos dizer assim, pelo roteiro. E tem um terceiro menino, que ele anda com um galãozão de oxigênio, parece bem maior que o teu, né? Tem uma mochilinha ali, parece até uma mochilinha de viagem. Um galão tem... E o casal protagonista tem a cânula, mas não vai pra lugar nenhum. Sim. É uma impressão que eu tive do filme, porque assim, parece que tá no bolso o oxigênio dele. Ele é pesado, ele é bem pesadinho. Você reparou isso no filme? Uhum. Porque eles não estão carregando nada? É engraçado que eles carregam, né? A mochilinha e tal, mas a menina sobe uma escadaria gigantesca, como se não fosse nada. Eu, na menina, não passaria dos três degraus. Mas é os únicos pontos, assim, do filme que eu fiquei muito feita. Então, estão carregando o oxigênio. Eu que não reparei. Eles carregam, sim. Mas, realmente, tem um cilindrão, que você pode carregar também, mas... É muito mais caro, é muito menos prático, dá uma qualidade de vida péssima. Então, eu usei por muito tempo, porque a gente não tinha dinheiro, eu consegui pelo plano de saúde. Que eu faço home care, que aí vem o profissional até dentro de casa, principalmente por causa do covid e da minha imunidade baixa. Que é um risco pra mim ficar indo em clínica, ficar gente vindo a trocar oxigênio, fisioterapeuta, indo em clínica e tal. Então, vem tudo na minha casa. E aí, eu tenho pelo plano, então ficou mais fácil. Mas, e nossa, a qualidade de vida melhora muito. Então, eu só preciso de tomada. É a única coisa que eu preciso. Então, a cada uma hora, assim, ele dura uma hora a bateria. A bateria, aí dá pra comprar a bateria, mas aí é caro também. É uma brincadeirinha bem cara. Uma tomadinha tem tudo quanto é lugar agora, né, por causa do celular. E, assim, hoje, quanto você consegue ter da tua vida dentro do mais normal possível? Você tem que ficar reclusa por causa da imunidade? No momento, eu tô atendo por causa do covid. Do covid. Não dá pra brincar. Tá, não tendo covid na história da imunidade, o que você poderia estar fazendo hoje? Você poderia estar indo na faculdade, por exemplo? Com alguma sensibilidade? Hoje, tomando tricacar, sim. Você conseguiu ir pra faculdade? Eu tô cada vez voltando até a minha vida normal. Então, eu consigo sair num café, eu consigo... Ir num shopping? Sim, tô conseguindo. Eu consegui andar num shopping pela primeira vez. Mas também tem aquelas cadeirinhas motorizadas, que eu acho muito chique, muito prático. Menos que é quem que gosta de andar. Só tô te atrapalhando. Só tô te atrapalhando. Só tô te atrapalhando. Tinha que ter um monte de carrinho de golfe, né? Exato. Ó, o mercado é insuportável. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Você vê bastante desses scooters. É no Brasil que é mais difícil. Então, é pra pessoas sem deficiência mesmo. Então... Eu acho divertidíssimo. Sai atacando rally, toca drift e vamos. Então... E você hoje tá fazendo... Você tá com 21, tá fazendo alguma faculdade online? Eu faço marketing. Marketing? Marketing, principalmente pra ajudar na minha carreira. Eu tenho meus assessores, mas... Eu também gosto muito, sempre gostei de marketing. E... É uma forma de eu conseguir ajudar as outras pessoas. Sobre engajamento, social mídia. E conseguir me ajudar na minha própria carreira. Saber o que que é melhor pra mim, o que que não é. Enfim. Sim. E você falou que você bombou em 2021. 2020. 2020. Quando começou a pandemia, você já tava produzindo conteúdo ali. Pet, aí você entrou... Você entrou nessa linha da fibrose em 2020 ou não? Você já tinha entrado e você deu a cola viralizada. Não, foi primeiro com a fibrose e... E foi? Foi. Então, mas hoje eu vejo teu conteúdo ali meio misturadão ali. Não, meu conteúdo aí virou... Virou você. Virou eu. Virou você. Virou teu dia a dia. Então, eu falo muito sobre a minha rotina com a fibrose, que as pessoas têm mais dúvidas. Agora que eu tenho que sacar, né? Tá. Todo mundo tá tipo, meu Deus, como é que isso tá acontecendo? Então, eu sempre totalizando, fico lá nos destaques, né? Cada coisa que eu consigo conquistar, eu deixo lá. Tá. E... Aí eu tenho também... Eu gosto de jogos, eu vou começar a ser streamer agora. Ah, vai pra Twitch. Eu vou. Ah, que legal. Eu não talvez vá conseguir um contrato com ela. Então, estamos bem animadas. Qual game que você vai jogar? Eu gosto de Evolverante e Call of Duty. Pra mim, eles são os melhores. Mas o meu anezinho... Eu sou tio, meus filhos jogam, eu fico tonto. Só de ver eles jogarem esses jogos de guerra. É muito rápido, eu não consigo. Nossa, a minha mãe brinca que, nossa, meu tempo de resposta pras coisas na vida real mudou muito. Então, eu gosto bastante de jogar. É quase um vício. Mas eu gosto muito. E eu gosto muito de... Nossa, eu realmente sou muito plural no meu perfil. Tem muita coisa lá. Mas eu também falo muito sobre o capacitismo, que é um assunto muito importante pra se falar atualmente. As pessoas realmente não sabem. Eu não sei. Então, me explica. Vamos lá. Capacitismo é o preconceito e a discriminação com pessoas com deficiência. Então... E ele não tá só em fala, sabe? Tá num lugar assim inacessível, como hoje. Não quero ser em vocês. Repare uma coisa. Não, não é. Porque aqui é um prédio comercial. Mas uma coisa que eu acho absurdo... Não tem acesso pra cadeirante. Um cadeirante não chega aqui. Não. Na produtora. Não chega. Não chega. E eu já falei ali na... E fica por isso. Tem uma... Porque vocês vieram pelar essa escada aqui. Tem a de lá. Que é mais curtinha. Se quiser até na hora de sair e descer por lá. É mais curta. Porque não fala rampa ali. Três sacos de cimento é resolvido. É uma obrigação... É... Não faz... Eu já vi cadeirante ali na porta. Eu já vi o pessoal da segurança e fala assim... Não tem como. Dá pra eu te carregar no colo e alguém subir com a cadeira. Sim. Pense. É o direito de vir. Só que aí é o que entra o capacistismo. Exatamente isso. Que... Não tá... É... Tem esse negócio de direito. Então o que a gente tem na nossa sociedade? É... Que a pessoa com deficiência existe. Uhum. Ela tenta frequentar os lugares. Ela quer. Ela precisa ir pro trabalho. Pra escola. É... Ela quer existir na sociedade. Quer ser inclusa. Uhum. E o que ela encontra é realmente a inacessibilidade. A falta de inclusão. A falta de representatividade. Logo, ela não consegue frequentar. Ela fica dentro de casa, segregada. Sim. E o que acontece? A sociedade esquece da existência. Então se você vê um PCD na rua, você fica... As pessoas geralmente ficam tipo... Uau. Eu tenho. Então é comentário maldoso. É a ponta risada. E sem falar que... Aí vem os comentários. Nossa, tadinho de você. Que Deus te cure. Não. A gente só quer oportunidade igual. Sim. A gente... É exatamente o que eu falo muito. Sentindo pena. Não quero saudade. Eu não quero estar aqui. Simplesmente eu quero estar aqui. Eu quero que seja acessível pra eu chegar até aqui. É um direito meu. Sim. Então é por isso que eu falo muito sobre o capacitismo nas minhas redes sociais. É sensacional. Falando... Como você tem essa coisa ativista. Isso é muito legal, né? Tem... Você falou de pessoas... Mas eu ainda fico chocado. Eu acho que assim... Trinta anos atrás, ter o cara... Ha, ha, ha. Estranhando. Essas coisas. Não é que era normal. Horrível. Sim. Só que era uma... Menos informação. O povo era mais grupo. Exatamente. É que tem as barreiras de conhecimento. Barreiras de conhecimento. E a internet, ela tá quebrando. Quebrou tudo isso, né? Então a pessoa que é ignorante, ela... E quer permanecer na ignorância, é... Dá-lhe-meu-na-arque! 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 Poxa! Esse aí foi campeão, hein? Esse foi. Não acho que ele é nazista, mas... Porque ele mandou mal demais, cara. Esse aí errou feio. Mas voltando. Naquela época, você vai ver na Idade Média. Era super brutal. Então vai chegando... Então, uns anos atrás, era meio comum isso acontecer. Era mais até aceitável. Eu fico em choque. E ainda hoje, com toda essa informação, o pessoal tem esse tipo de comportamento. As pessoas terem esse tipo de comportamento na rua. Se saiu da rua pra ir pro teclado no Twitter, né? Ou nas redes sociais, os haters. Exato. Tudo isso... Como chega... Primeiro, me conta que se realmente aconteceu com você na rua, alguém... Sério? Muito! Pessoa... Pessoa... Muito, muito, muito. Então... Nossa, o que é isso? O ser humano tá... Acaba logo isso aqui. Acaba o meteoro. Acaba... Oh, sou fã do Thanos agora. É equilíbrio perfeito. É. Mas o que a gente acha engraçado é que as pessoas falam, ah, da criança, né? A maldade da criança. E é engraçado que as crianças sempre olham pra mim. Nossa, cabelo rosa, ela tá numa cadeira. Ah, incrível! E a mãe que fica, tipo... Às vezes as mães tiram a criança de perto de mim por causa da cânula. Que acham que eu tô doente, que eu vou passar algo pra criança. Então, adolescente, comentando. Mas, principalmente, o pior... Eu acho que o pior comentário é quando vem uma pessoa mais velha, assim, né? Mais velha da minha idade, né? E chega e fala... Você devia ir na minha igreja. Você devia rezar que Deus te cura. Ah, não. Eu, menina, eu tenho fé. Eu rezo não é porque eu vou na sua igreja, naquela esquina que eu vou ser curada. Eu acho essa a pior falta de empatia que existe. Ah, isso é trash. É, não faz sentido pra mim. E por um tempo, quando eu era mais nova, eu acreditei que Deus ia me curar se eu fizesse fosse na igrejinha lá da rua do Santa Quitéria. É, colocando uma proporção, assim, eu sempre fui meio empresário. Sempre fui empresário, fui um negócio. E eu, como qualquer empresário no Brasil, é aquela montanha russa financeira. Eu já escutei isso várias vezes, fazendo um comparativo, não na mesma situação, mas pra você entender. Eu ouvia, falava bem parecido. Você tá sem grana, deu ruim, porque você não tem Deus. Você não vai na igreja, você precisa ir na igreja que a tua vida muda. Aí você não tem Deus no coração. Tem o Deus no coração? Sim. Mas não é a tua igreja que vai mudar, meia dúzia de palavras, vai mudar o meu caminho, a minha situação financeira. Posso ouvir palavras boas, de motivação, e tudo bem. Mas pode ajudar de alguma forma, mas não tá ali a resposta, né? Isso presencialmente. E agora, online deve ser a festa. É muito gostoso. Mas o interessante é que, sinceramente, na internet, você pode bloquear a pessoa, você pode tirar o seu perfil, você pode xingar em quatro línguas diferentes, mas beleza. Agora, na frente, você fica sem reação. Porque você vê a rejeição da pessoa no olhar mesmo. Então, é dói demais. Dói. Realmente dói. E... Cara, mas é tanto assim? É. Sai um dia comigo, você vai ver. Eu quero sair. Toda hora. Eu saio, porque vai ser legal. Porque eu faço alguma parte pra você. Eu dou na cara. Beleza. Segurança. Eu fico de segurança. A minha tia... A minha tia saiu comigo. É. E a minha família sempre foi muito próxima de mim, mas... Desde que eu comecei a piorar, e cada um mora num canto. Então, às vezes, a gente se visita, e a minha tia saiu comigo no shopping, ela falou... Mano, toda hora alguém te para. Mas... É pra perguntar se eu preciso de ajuda. A gente só tá parado. Você tava vendo a loja. É, precisa de ajuda. Então, eu queria ajudar demais. É, querer... Ah, vai na minha igreja. É... Ui, o que que ela tem? Eu... Você não vai chegar... Ô, homo, por que que você tá usando essa blusa aí? É, né? Meio... 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 E o pior dos comentários, com certeza, é... Que a pessoa com deficiência, ela não pode existir, sabe? Ela não pode namorar. Se ela namora, coitadinha da pessoa que tá com ela. Ou, nossa, que bom que ela te saiu do jeito que você é. É... Se a pessoa fica com os pais, nossa, é um fardo pros pais. Mãe guerreira. Então, a gente é realmente invisível. E quando fica visível, a gente é a vítima. E é o que a gente exatamente não quer. Como eu disse, oportunidades iguais. A gente só quer isso. A gente só tá lutando por isso. Então... Eu, agora tomando o trick sacar, eu vou sair de ser uma pessoa com deficiência porque eu não vou ter mais a mobilidade reduzida. E logo eu vou perder os direitos. Hoje eu tenho a carta para o CD. É... Mas, enfim. Então, mas é uma coisa que eu quero sempre levar o mais pra frente. Sempre dando voz. É... E dando força pra esse movimento. Porque o que eu faço na internet é exatamente isso. É quebrar essa barreira. Se a pessoa quer ficar na ignorância, aí ela tá bloqueada. Eu sempre... A pessoa pode perguntar o que quiser pra mim. Tirando... É a curiosidade, né? Saber perguntar, sabe? Eu realmente... Eu teria curiosidade, mas eu jamais ia parar você na rua e falando, me escuta, o que que é isso aí? Existem limites, sabe? Então, é o que eu vejo que... É... Muitas pessoas não sabem. Não tem o bom senso. Acho que a gente é um Wikipedia também. Nossa, como é que você transa e tal? Fica tipo... O que isso interessa a você? Não tem jeito. E, obviamente... Nossa, você beija? Sim. Nossa, como é que você beija? Até o doceio, isso aqui não tá na minha boca. Então, é uma coisa que você fica, assim... É... Abismado com as perguntas que fazem. E é todo dia. Sim, mas aí tá querendo no teu pessoal. É diferente. Ele tá querendo saber do teu pessoal. Ele não tá querendo saber da tua... Da tua doença e, sei lá... Entender mais. A partir do momento que você entende mais, você evita essas perguntas imbecil. Exatamente. Entendeu? Aí você até muda questões de... Parece povo mais sem noção. O preconceito. A pessoa começa a entender melhor. Por exemplo, uma coisa que eu tô de massa e tudo, te perguntei. Uma coisa que me preocuparam. Você falou que tem mãe que tira criança de perto. Poderia... Eu poderia... Isso é uma reação que poderia eu ter. De medo do tipo... Ah, se ela tem algum problema respiratório no mundo atual de pandemia... É, no mundo atual de pandemia, hoje em dia, faz sentido. Eu tiraria de perto. Naturalmente, eu tiraria de perto de você. Mas não pra... Porque com medo de você contagiar alguma... Eu falo, provavelmente ela tem. Vou tirar. Ela tem imunidade baixa. Isso é nítido, né? Por causa da... Eu já tiraria. Mas assim, até em clínica, a mãe com o bebê de colo, sai de perto de mim, tipo, desesperada. E fica assim, olhando pra mim. O problema que eu tô de você, tipo... O que tá preocupada com os filhos. Tá assim pra mim. É. Onde que eu me escondo? Então, é bem difícil, sabe? E... Tá... O capacitismo, ele é observado em muitas questões. Muitas questões mesmo. É... É... Até em velhos ditados, sabe? Porque... Usar... Ah, se o autista, se o esquizofrênico, é errado. Você tá usando a deficiência da outra pessoa pra xingar. Sim. O que que a outra pessoa com esquizofrenia tem a ver com uma pessoa que foi ignorante? Exatamente. E também nem é pra definir. É... Existe uma gama de xingamentos. Principalmente o brasileiro consegue colocar um xingamento pra que usar a deficiência da outra pessoa que não tem nada a ver. Então, existem muitos termos que foram em desuso. Então, é importante você realmente sair dessa sua bolha social. E se expor a novas pessoas, novas opiniões. Obviamente, não opiniões burras. Sim. Mas eu vou dar um exemplo aqui que você não pegou. Você é jovem. Quando o HIV, a AIDS explodiu no mundo, e que quando aparecia alguém infectado com o HIV, as pessoas realmente tinham um pânico de estar perto dessa pessoa. Não comiam no mesmo lugar. Não tinha um maneiro. Porque não tinha informação. Não tinha acesso à informação como tinha hoje. Claro que tem alguns riscos. Mas assim, era um... Aí a pessoa vai entendendo que o HIV é um... O que pode viver normal, tomando lá. Que pode não desenvolver. As pessoas não chegavam perto. Só acho que sua mãe. Acho que vai... Ela é jovenzona também. Você é bem jovem. Você não deve ter... Acho que é bem isso que tá bom. É bem isso. Mais ou menos que vem de mim. E as pessoas hoje com HIV vivem normal. Pode ser de centro. Com informações, as pessoas não têm mais essa noção. de que o negócio é uma bola. Não é? Sim. Dá pra você sentir... E fica encarando, sabe? Você percebe. Nossa, é muito... Nossa. Isso foi vindo de familiar... Família? Amigos? Não. Não. Não sei nem tudo mais. Você se sente mal, assim. Você tá atrasando. A família da pessoa achar que vai ter um atraso. Sim. É, a gente escutei de familiar mesmo. Agora que eu tô ganhando peso. É, nossa. E você se engordar. É, você se engordar. Nossa, assim, oxigênio faz barulho. É chato. E eu fiquei tipo, eu preciso dele pra respirar. Então... Aliás, o barulho da máquina... Eu adoro... Eu não durmo com nada. Eu não durmo no escuro. Eu não durmo. Eu durmo com TV ligada. Eu preciso de barulho. Isso aí ia ser uma delícia pra mim. Eu adoro. Eu acho relaxante pra caramba. Relaxante. É bem legal. Sabe? É um problema. Tudo bem você se incomodar. Mas não tem nenhum senso pra falar, sabe? Não tem nenhum senso pra falar as coisas. E tem coisas que, exatamente... Eu uso muito a regra dos cinco minutos. Se tem um negócio que você pode mudar na aparência da pessoa em cinco minutos, que é um dente sujo, cabelo mal arrumado, como você fala, agora, sobrepeso, tatuagem, algo que ela não pode mudar em cinco minutos, deixo pra você. Desculpa, Luan, ficar zoando tuas tatuagens horrorosas. Tudo bem que eu sou igual. Também tem umas bem zoadas. Eu não vejo a hora de fechar meu bracinho. Ah, é? Deixa eu ver o que que tem aí. Aqui é a cola. Aqui é o do Mochilé de Zé Galáxia. Muito bom. Muito bom. Não do panique. É o meu favorito. E a cola é o meu animal favorito. Já pega a doção serina e uma homenagem ao meu pai. Já pega assim, ó. Peguei numa tatuagem e já meti três homenagens. Mas você tá com pouca tatuagem pra quem tá querendo ser ousada de fechar o meu braço. Vai levar um tempo. Ah. Mas agora, talvez eu feche uma parceria aí. Tô vendo aí. Tatuadores, arruma pra nós dois aqui, ó. Arruma pra nós. Também tô querendo fechar meu braço. Só que eu meio que dou uma enrolada, porque... Eu tenho um monte de tatuagem. Aqui é, mas é importante. Tatuagem é caro, brincadeira. É caro, né? É caro, não. Caro e... Engraçado. Eu tenho um monte de tatuagem. No braço eu sinto muita dor. Eu sinto dor. A única tatuagem que... Tem uma que eu dormi. Eu tenho uma aqui, ó. Eu tava feia e fiquei dormindo. Meu Deus. Mas no braço eu sinto muita dor. E aí eu fico dando uma... Por isso que essa aqui eu fiz... Há uns... Uns 15 anos. Só tá o traço. Nunca mais terminei. Eu fiz mais duas e nunca mais terminei. Porque essa dor eu chorei. Essa aqui eu... Eu dei pinta. Nossa, eu não sinto dor. Eu acho que porque eu levo muita agulhada, né? Por causa de internações. Eu acho que eu perdi o seu ansiedador. Então, o único lugar que eu ainda não tatuaria. Eu acho que é a costela que eu sinto bastante sensibilidade. E todo mundo fala, não, tatue. Não, mas a costela dói em todo mundo. Exato. Todo mundo fala, não, tatue. Eu não tenho problema com dor. Eu sou bem resistente à dor. Eu só... Com dor de cabeça que me incomoda. Mas tatuagem no braço, não sei. Eu tenho alguma coisa no braço que é ruim. Vamos para as perguntas? Mandaram bastante perguntas. Dá uma olhada nas outras caixinhas que a galera misturou. Você já se ligou, né? Que a do Pastor Geek aqui tinha pergunta dela. A primeira pergunta é da ma.luca underline. Que é, com quantos anos você perdeu o seu bebê? O quê? Já começou lá em cima o negócio. Acho que quem não quiser responder... Não, tranquilo. É, foi com 16. Estava no terceiro ano. Depois ela mandou, Lu, te amo. Amo você. A Rai Underline Costa perguntou, desde sempre você soube da fibrose cística ou só descobriu depois? Como foi e com quantos anos? Boa pergunta. Foi com 10 meses de idade. Primeira indicação no teste do pezinho. E a confirmação veio no teste do suor. E aos 14 anos eu fiz visão genética para saber minhas mutações. Entendi. E como eu sempre, eu já tive esse contato precoce. Mas você já tomava medicação? Já, desde que eu comecei a tomar, desde que eu descobri a fibrose, desde os dois meses eu comecei a tomar enzima, antibiótico e tudo. Tá, ok. Já começou a minha rotina. Próximo. A Mun Underline Gab perguntou, Queria saber como ela se sente me largando com a nossa filha Birisquita. Merda! O que que é isso? É só isso que você conhece. Porque a pergunta tá muito interna. Tá muito papo de sacaqui. Faz a pergunta de novo que eu não entendi. Repete. Não, pelo amor de Deus. Queria saber como ela se sente me largando com a nossa filha Birisquita. A gente falou que a gente vai adotar uma capivara. E vai se chamar Birisquita. E tá com ela agora? Não, é com ele. Ah, com ele. Com ele, com ele. Mãe. Aqui não tem essa. Caiu na fila é peixe. Essa é ela. O Ronald.Aquares perguntou, Como é se sentir vitoriosa após superar vários obstáculos pela sua saúde? Incrível. É realmente uma sensação que eu não consigo descrever. Todo dia é uma pequena conquista, mas uma pequena grande conquista. E é o que eu sempre falo, sabe? Seu 100% não é todo dia. Seu melhor de ontem não é o seu melhor de hoje. E tá tudo bem. Tá tudo bem e não tá bem. Tá tudo bem você não conseguir fazer hoje. Tá tudo bem você não conseguir fazer uma semana. Tá tudo bem que tá triste. Então, é um processo. Você tem que respeitar seu tempo, sua jornada. E pra mim tá sendo incrível poder vivenciar tudo isso. Incrível. A Araruna Underline Armstrong perguntou, Quais seus artistas e livros que você gosta muito? E aí? Mochilhas da Galáxia. É meu livro favorito, minha saga. Eu acho que eu leria mais mil vezes. Eu acho muito incrível. Eu amo. E faria mais mil tatuagens também. Só com esse tema. Tanto é que nos meus niques de jogos, jogos, perdão, é tudo Kalfa 42. Tudo. Sempre. Que? É que Kalfa era o meu nome de RPG. Eu criei isso quando era criança. E 42, né? Do sentido da vida, do universo e tudo mais. Sim. Então, tudo eu uso 42. Quero algum mundo em Filho das Galáxias. A Gabriela Underline Paia perguntou, Oi Lu, qual foi a exposição mais absurda que você já ouviu sobre a fibrosis cística? Amo o seu conteúdo. Muito legal a pergunta. Sobre a fibrosis cística, muitas coisas, mas, em principal, eu acho o pior das pessoas quererem saber da minha expectativa de vida. Primeiro, como sou Deus, quando eu nasci, os médicos falaram, você vai viver 4 anos. Quando eu tinha 18 anos, falaram que eu não ia aguentar um ano. Quando eu fui para a fila de transplante, falaram também, um ano, seis meses, no máximo. Estou aqui com 21. Ah, sim, sim. Então, eu acho que essa é a suposição da fibrosis cística, que existe uma expectativa de vida. A média é 32 anos para um paciente. Mas isso não é uma regra. Sim. Então, eu acho isso terrível. E, principalmente por causa do filme, as pessoas acham que eu não posso ter contato com ninguém a seis passos. E é só com pessoas com fibrosis cística ou que estejam lentes. Então, a pessoa não sabe nem assistir filme, porque você vê que os enfermeiros chegam sem máscara, todo mundo. Exato. A Suzane Anderlein Reis perguntou, Lu, quanto deu o resultado do seu teste de suor? Eu só fiz quando eu era criança. Eu tenho que atualizar esse exame. Estou bem ansiosa, inclusive, mas... Deu muito alterado. E agora eu não vou lembrar de... Minha mãe lembra. Foi bem alta. Então, era a fibrosis cística com força mesmo. Veio que veio. O Gustavo Boa Oliveira fez uma pergunta que, se não quiser responder, não precisa, mas ele perguntou, vai votar em quem para presidente? Então, nossa, que pergunta difícil. Misericórdia. Olha, eu acho que com a gama de candidatos que a gente tem, nem Lula, nem Bolsonaro. Eu quero analisar, sinceramente, o meu cenário de política é bem pouco, mas esse ano eu quero aprender mais, entender mais. E, sinceramente, do jeito que o país está atualmente, eu não consigo falar que eu votaria no Bolsonaro, com certeza. Também não votaria no Lula, com certeza. Então, é algo que eu vou pesquisar esse ano, sabe? Eu não votaria nenhum, com certeza. Pois tem. Importante. Eu achei que não dá para ficar focado só em dois políticos, como se fossem os únicos candidatos. Então, não vai fazer os erros do passado. A gente vai voltar, a gente vai agora, a fase eleitoral, vai começar a vir bastante político aqui. Minha opinião política é muito clara. Não acredito em nada. E nem em ninguém. E nem em ninguém. Pode ver, pode ver o papo que eu tive com o Requião, de repente vai voltar aqui, né? A minha questão é, para mim, a política tem muitas falhas. Eu fui tentar aprender um pouco mais para poder conduzir um papo com o político. E aí, quanto mais eu fui aprender, mais eu vi que tinha mais buraco e que continuava não fazendo sentido. E eu não tenho... O político em si é muito difícil de eu acreditar nele. Porque falam muito bonito. Eles têm um jogo de media training que é muito grande. E eu convivi muito, porque eu fui diretor de TV, eu convivi com muitos deles. E eu não confio. Não estou dizendo que eles são todos honestos. Mas mesmo que ele tenha... Qualquer um que tenha muita vontade de fazer, chegar lá é tanto... Ele é presidente, mas aqui quem manda é o outro, que não sei... Você vê isso na vida real. É político... Não consigo, mas estou aberto aqui. Por isso que eu vou chamar a galera aqui para eu entender. Pode ser que eu mude. Quem sabe algum deles me convença. Exatamente, saí da bolha. Saí da bolha. E a última pergunta é do Kevin Rocha. Ele perguntou, o que te deixa mais feliz? Jogar. Olha, fica aquela cara de conteúdo. Eu gosto muito de jogar. É o que é realmente... Eu fico totalmente imersa no jogo. Mas... Existem muitas coisas que me dão felicidade. E serotonina. Eu sou uma pessoa muito rapaz, misericórdia. É, você tem umas traumas mesmo. Eu estou muito feliz. E é muito gostoso de ver o teu conteúdo. É alegre, né? É, eu gosto de trazer tudo sempre com humor. Obviamente, quando eu falo sério, eu falo sério. Mas... Tem coisa melhor que rir, né? Exatamente. Assim eu consigo chamar a atenção do público, sabe? E... É ruim que as pessoas me veem como uma pessoa que não pode ficar triste. Então as pessoas falam, nossa, você está triste. Ah, mas nossa, não fica triste. Você é a alegria dos meus dias. Eu não preciso, porque atriz, eu sou um ser humano. Sim. É normal. Então, por isso que eu prezo tanto por tudo bem, você está bem. Indo para a reta final, eu tenho uma pergunta muito minha de curiosidade. Vai. Que é... Nem é sobre a fibrose. É, sim, pela tua rotina. Você está no marketing e pela produção de conteúdo. Hoje eu sou um produtor de conteúdo. Quero chegar nos teus números. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou perguntar, então, um pouco sobre esse segredo do sucesso. Vai. Arrasta para cima e compra o meu curso. Vamos lá. Qual que é a tua rotina de produção de conteúdo? Você tem uma regra, não tem? Você vai dar a tua inspiração? Uhum. Até porque você está estudando marketing. Eu queria saber se você coincidiu. Como é que foi antes do marketing, quando você começou? Ah, era aleatório. Você já começou com uma disciplina. Isso que eu queria saber do teu dia a dia. Como produtora de conteúdo. Ok. Eu sempre tive uma base de marketing. Porque sempre foi uma área que me interessa o momento. Então, eu acho que o primeiro passo para uma pessoa que quer se dar bem nisso. É realmente buscar perfis. Hoje a internet está aí. Você aprende qualquer coisa. Então, é buscar perfis que façam sentido para você. Porque tem muito perfil que vai ditar regra. Você vai ter que fazer cinco posts por dia. Em tal horário. E fazer desse jeito. Não. Tem pessoa que vai explodir fazendo careta para um vídeo. Uhum. Então, não existe essa de regra. Obviamente, ter um perfil esteticamente bonito. É interessante. É... Ter as suas ideias organizadas. É importante. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu achei a melhor coisa que eu já fiz. Eu já passei para todos os meus amigos e todo mundo... Que eu só... É... Meu WhatsApp é só família e meus amigos que também trabalham no ramo. Tá. Então... É... Você cria um grupo no WhatsApp. Lembra de alguma coisa. Deixa uma mensagem lá. E aí, eu só vou vendo e tal. E... Ah, beleza. O WhatsApp é o aplicativo que você mais entra. Eu até tenho aquele Tudo da Microsoft. Mas... Eu nunca lembro de entrar. Então... No WhatsApp você sempre entra. Fica mais fácil. Você lembra. Tá. Então... Eu vou colocando todas as ideias. Eu acho o meme na internet que eu quero fazer um vídeo. Eu posto lá. E deixo para mim só. Então... É ali que eu organizo mais ou menos minhas ideias. Tá. Então, você faz um processo de vai rolando coisa. Vai acontecendo coisa. Você vai tendo ideia. Você marca ela. Deixa lá. Tem um marketing mais oportunidade. Que é... Você vê... Ah... Hoje estão falando sobre o Monark. É, não. Sim. Ontem eu fiz uma brincadeirinha. Postei um vídeo no Reels. Não sei se você viu. Hum... Eu acho que não vi não. Nossa, eu entrei muito pouco na rede. Não. Então... Eu fiz um vídeo no Reels. Brincando com a situação. Falando dele. E... Bombou. O vídeo bombou. Porque é o trend da semana. Isso eu... É. Eu tenho... É o famoso marketing de oportunidade. Então você vê. Então você vai pegando isso e já produz. Então você não tem uma rotina. Eu vou produzir três vídeos. Tem uma rotina. É. Isso que eu queria entender. Eu tenho uma média. Assim. Eu produzo vídeo todo dia. Todo dia. Às vezes. Se eu consigo produzir mais no meio de uma folga no sábado e domingo. E fico só internada no jogo. Ou saio com alguma amiga. Enfim. Mas... Todo dia eu produzo. E você leva como se fosse um trabalho. Tipo. Eu tenho que fazer. É. É realmente um trabalho. Porque eu ganho por isso. Eu ganho por isso. Eu sei que é um trabalho. Tipo. Eu falei besteira. É... Mas eu conheço produtor de conteúdo. Que também são grandes. Que leva. Tem uma... Mas assim. Ele não tem aquela coisa. Até tal horário eu tenho que produzir. Não leva tão a sério o disciplinado. Exatamente. Você pode levar... Eu, por exemplo. Você pode levar com a barriga. E... Vai dar certo também. Sinceramente. Vai dar certo. Vai, vai. Porque não é uma regra. Porque... Agora eu tô fechando com marcas. Logo vocês vão ver. Eu tô fechando com marcas incríveis. É isso aí. Porque eu sou profissional. Eu tenho um trabalho. É... Meu engajamento atualmente. É realmente... É o maior... É o maior medo de um produzer de conteúdo. É o engajamento. Mas o que eu tenho. Eu sou um público fiel. Um público orgânico. Então eu tenho 50 mil seguidores. Que visualizam sempre. E eles são orgânicos. Aí o que vem a mais... Aí... É... Graças a Deus. Muito bom. Obrigada. Uhul. Amo vocês. Mas... O que a gente vê é muito... É... Influencer. Com 2 milhões de seguidores. E os comentários é só emoji. Não tem nenhum apego com o influenciador. Entendi. É... Então a marca patrocina. Gasta caríssimo. E não tem nenhum retorno. Porque pega o influenciador sem contato com o público. Sem o conteúdo orgânico. Uhul. Então... Eu posso... Assim... Eu tenho muito o que você falou agora. Então... Eu posso falar. Eu tenho meus seguidores. Que sempre estão ali. Que você interage realmente. Uhul. Então... Por isso que eu me considero... Assim... Bem profissional. Sabe? Então... Eu realmente... Eu não tenho... Tenho um produtor de conteúdo que faz... Hoje vou falar disso. 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 Tudo na semana. Eu deixo. Na minha ideia. Ah... Amanhã eu quero falar sobre fibrosa cística. Terça-feira. Quero que eu quero falar sobre livro. Quero que eu quero falar sobre games. Mas eu me deixo essa parte... Aberta. Sabe? Uhul. E tem dia que eu não vou estar com o saco pra falar. Tem dia que eu não vou estar bem. Então tudo bem. A internet não vai fugir de mim. Eu preciso me priorizar. É. Não. Mas era mais ou menos isso que eu ia te falar. Pronto. Eu fui diretor de TV muitas vezes. Teve um... Eu... Eu... Eu dirigi um cara que se chamava Fernando Vanucci. Ele foi muito famoso Há muitos anos atrás Você não vai nem saber quem é Ele faleceu, acho que Fim do ano passado E eu fui diretor dele em uma época Ele foi um cara que foi mandado embora da Globo Virou polêmica Que ficou muito doido no ar Ele tava meio chapado Foi uma história bem gravada Depois eu procuro Coitado, ele tava doente Tava tomando medicamento e misturou com álcool E bagunçou o cara Ele tinha muitas dores Ele ia gravar, ele chegava assim Muito sofrido, com dor de estômago Cansado de não dormir à noite Mas ligava, ele gravava todo dia Ligava a câmera, o teleprompter O cara mudava Vem que ele gravava 15 minutos Mudava tudo Foi o cara mais Que eu vi com Na TV, que eu vi com mais atitude de profissionalismo De atitude de profissionalismo O cara podia estar arrebentado O mal que ligava a câmera Ele fazia o dele Depois ele fazia Terminava a câmera e fazia assim E saia Cara, esse cara é bom Esse cara é bom E sem errar Né? Só que muitas vezes não é assim Você não tá inspirado Pegava apresentador Que tava Tava com o virado Meu Deus do céu Dava pau Não saia nada Aí eu fico pensando Pô, pra produzir conteúdo Por mais que eu faça meus videozinhos um pouquinho no Instagram Você tem que estar no movimento Eu já fiz aqui podcast com convidados Que eu não tava num dia bom Mas eu não Sim, não dá pra misturar as coisas Não dá pra misturar Não vou misturar De forma alguma Mas eu sei que minha performance foi outra Porque eu fiquei mais calado Fiz perguntas Joguei muito pro público Ainda mais não ao vivo Então é essa Era essa a curiosidade que eu tinha Se tem um momento que você não tá Você vai falar Não vou E deu Eu realmente priorizo A minha saúde mental e a física Sabe? Pra não fazer É Eu conseguiria fazer Conseguiria Mas a que custo? Entendi Não, tá certíssimo Eu acho que tem que ser assim Eu tô nessa agora também Tem que estar inspirado Sim Senão você não vai passar carisma Não vai passar energia A questão é a produção de conteúdo É realmente Você pode produzir Cinco conteúdos Meia boca Você pode produzir um conteúdo Bom Top Exatamente Eu acho que matou a pau Brigadão Eu adorei Adoro Você quer falar alguma coisa a mais Que eu não te perguntei Que você quer deixar de recado Nossa Eu falava Você tem coisa Eu fiquei muito feliz Com essa conversa Fiquei muito feliz Você ter vindo até aqui Você é uma querida Uma fofa Se fosse minha filha Eu não deixava nem um cara Chegar perto de você Porque eu ia ser muito ciumento Um pai ciumento Só que eu sou Eu era até menina Eu tive três moleques Eu queria ter menina Eu quero o meu sonho É abrir a porta E apavorar o namorado Não vai ser É a alegria dele É? Não é muito bom? É muito bom Eu queria muito ter essa sensação Gente, se inscreve Ah, peraí A gente falou de profissionalismo Eu não falei do nosso patrocinador Esqueci No começo Mas não esqueci no fim Então ainda está válido Vou pagar a conta aqui agora Que é o Centropeu Conhece o Centropeu, né? Sim Ela tem curso de cinema Depois você descobre lá Está 30 anos no mercado Aqui em Curitiba No presencial E agora estão muito fortes No online Ao vivo Está super imersível Uma baita de uma experiência Então confere no link Da descrição Eu duvido que o Fernando Botou o QR Code na tela Está o QR Code na tela? Está o QR Code na tela Vai lá e fala Que vem através do Curitiba Podcast Que você já tem um desconto garantido Eu não vou falar qual que é Clica no link e pergunta lá Qual é o desconto do Curitiba Podcast? Valeu? Então, fechou Até a próxima E não se esquece de se inscrever Ok?